A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Hoje, dia 17 de setembro, é o quinto dia da Semana Farroupilha do CTG Província de São Pedro. E neste sábado, as atividades não param. Com o início às oito da noite, o grupo de dança tradicionalista Rui Barbosa se apresenta. Em seguida, às nove horas, acontece a janta a cargo do Centro Tradicionalista Gaúcho. Até às dez horas, quando começa o show baile com Marcos Vigolo e Quinto Manancial. Até à meia-noite, quando acontece a troca de ronda, encerrando as atividades do dia. A programação completa da Semana Farroupilha de Tapes você confere no site www.lagoatv.com. Fique ligado na programação.